Salve aí galera do canal, eu sou Célio Batista com mais um vídeo pra vocês e eu vou tá passando nesse vídeo pra vocês galera a empoleração correta da gaiola de trinca-ferro pra galera que tem dúvida aí uma coisa importante é você entender que o trinca-ferro ele precisa da sua gaiola própria cada pássaro tem uma gaiola específica pra ele, tanto azulão, curió, cada um tem uma gaiola específica assim como trinca-ferro também precisa ter a sua própria gaiola no seu estilo padronizado então vamos lá, aqui vocês podem ver que eu coloquei aqui vamos imaginar que essas linhas aqui são paleta logicamente que vai sair bem fora do padrão da gaiola mas vai ser possível vocês entenderem vamos imaginar que cada linha dessa é uma paleta da sua gaiola beleza? Então na última paleta você vai colocar um puleiro tá? Número 1, você vai colocar um puleiro na última paleta tá? Beleza? Aqui no número 3, vamos pro número 2 galera, vamos por ordem tá? No número 2, última paleta também aqui o último fio vocês estão vendo número 2, uma paleta tá? Na última vareta ou paleta você vai colocar um puleiro tá? Então aqui no número 3, você vai colocar um puleiro no meio da gaiola esse puleiro do meio, você pode elevar ele cerca de 2 centímetros no máximo não pode passar disso, tá? ou é opcional, ou você pode deixar os 3 alinhados também tá? Você pode deixar os 3 alinhados tá? Mas seria legal se você subia aí 2 centímetros, 1 centímetro e meio que o número 3 possa ficar um pouco mais elevado que o número 1 e o número 2, que são a parte em cima da gaiola. Lembrando uma coisa importante, que a gaiola de trinca-ferro padronizada ela não é muito alta pra cima o teto, a distância do puleiro número 3 pro puleiro do teto não é muito alta, tá? A gaiola padrão de trinca-ferro não tem, essa distância aqui não é muita, é pequena tá? Então vamos para o número falamos número 1, número 2, número 3 agora vamos para o número 4 e 5 beleza? Aqui você vai contar na sua gaiola, você vai contar na parte de baixo 1, 2, 3, 4 a 5 de 4 a 5 você vai colocar um puleiro na parte de baixo da gaiola, beleza? Assim, fazendo assim também da parte direita aqui pra mim vai contar 1, 2, 3, 4, 5 ou 5 a 4 você vai colocar um puleiro na parte de baixo da gaiola, beleza? então ao todo aí você vai ter 5 a gaiola, é... os puleiros corretos da gaiola de trinca-ferro são 5 puleiros lembrando que existe gaiolas oficiais profissionais que ela tem um puleiro aqui no meio aqui embaixo, próximo da porta tem um puleiro mas eu acredito que seja opcional desculpa você pode deixar aqui embaixo um puleiro opcional se já veio na sua gaiola se não veio na tua gaiola não tem pode deixar sem esse puleiro mesmo tá? então é... vamos agora aos nomes dos puleiros tá? esse número 3 tá? se chama puleiro de exaltação tá? era bom que você anotasse isso aí num caderno alguma coisa pra você não esquecer o número 3 se chama puleiro de exaltação o número 1 e o número 2 se chama puleiro de apoio beleza? são chamados puleiros de apoio tá? apenas o trincaferro vai apoiar aqui e voltar pro número 3 tá? é... falando o número assim pra vocês entenderem mais fácil e esses puleiros o 4 e o 5 eles vão ser puleiros de alimentação onde você vai estar colocando os coxinhos as alimentação onde dá pra você colocar aqui na parte da frente 2, né? 2 coxinhos lá atrás 2 suportezinhos também de comida aqui dá 4 mais 4 aqui porque você vai colocar 2 aqui mais 2 lá que eu acredito que seja o suficiente uma das coisas importantes que aqui no meu desenho não vai dar pra fazer mas aí na gaiola dá pra você calcular o bebedouro nunca o bebedouro no meio tá? o bebedouro você conta 1, 2, 3 palhetas e coloca o bebedouro aqui por quê, sério? porque você facilita a ave de beber água então quanto mais conforto você deixar a sua ave mais confortável possível tá? mais a ave vai ter desenvoltura pra abrir pra cantar ou pra fazer uma muda enfim de um modo geral você vai estar ajudando na saúde da ave tá? trazendo conforto pra ela então essa aí é um vídeo de empoleiramento tá? também passei as partes de alimentação pra vocês e se você gostou do vídeo você compartilha deixa o seu like se você gostou do vídeo tá? um forte abraço e até o próximo vídeo